Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Pereira e esse é o canal Márcio Pires. Vamos resolver a questão 38 e 39 da prova de física, prova verde do E.A. do ano de 18. Então vamos lá. Questão 38. Três termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingido o equilíbrio térmico. O graduado na escala Cels registra 45 graus. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores. Então vamos lá pessoal, vamos resolver a questão. Essa é a relação que nós iremos usar para converter a temperatura da escala Cels para as demais escalas, Fahrenheit e Kelvin. Então vamos lá. Então, relacionando a escala Cels com a escala Kelvin, teremos essa parte aqui da fórmula. Substituindo o valor 45, fica 45 sobre 5 igual a K menos 173 sobre 5. Simplificando aqui 45 com 5, nós vamos ter 45 dividido por 5, 9. Ficaremos com K igual a 45 mais 273, daí ficando com igual a 318 Kelvin. Substituindo agora nessa outra parte aqui da relação, fazendo essa conta aqui 45 sobre 5, ficamos com 9 igual a F menos 32 sobre 9, fazendo produto meio igual ao extremo. Então, refletindo as contas, ficamos com 81 mais 32, igual a 113 graus Fahrenheit. Opção, letra B de bola. Uma questão bem simples, não existe dificuldade nessa questão. Na descrição do vídeo eu deixei o vídeo que nós trabalhamos escalas termométricas. É só conferir. Questão 39. O agrupamento de mergulhadores de combate, GRUMEC, subordinado ao comando da Força de Submarinos da Marinha do Brasil, é uma das maiores, é uma das mais importantes e respeitadas tropas de operações especiais do mundo, especializadas em infiltração, reconhecimento, sabotagem, resgate e destruição de aulas estratégicas. Um MEC, assim como é chamado o melo do GRUMEC, equipado com um fuzil de alta precisão e com um equipamento de mergulho de circuito fechado, que não solta bolhas de ar, recebe a missão de se infiltrar e eliminar o inimigo que guarnece um posto de controle. O MEC mira o fuzil a fim de acertar a cabeça do inimigo, conforme mostra na figura. Considere, para tal desprezível o efeito da gravidade, que o fuzil tenha funcionado adequadamente, mesmo debaixo d'água. Que o tiro disparado poderia ter alcançado um inimigo que se encontrava bastante próximo e que o projétil, ao passar da água para o ar, não sofreu desvio algum em termos de direção. Qual das opções abaixo está relacionado com o fenômeno óptico mostrado na figura que ilustra esse enunciado e que deveria ter sido levado em conta pelo MEC ao fim de acertar o álbum? Você quer saber que fenômeno é esse aqui? Então, para resolver essa questão, temos que analisar alguns pontos importantes aqui. Veja bem. Se a densidade do ar e da água fossem iguais, eu estou supondo aqui, se fossem iguais, o raio de luz que parte do objeto e atravessa a água não sofreria desvio. Eu não estou falando da bala, que a bala não está dizendo que não sofre desvio, mas eu estou falando do raio de luz, o raio de luz que parte do objeto, atravessa a superfície da água e chega até os olhos aqui do mergulhador. Então, se o índice de refração fossem iguais, o ar e a água, esse raio de luz não sofreria desvio. Entretanto, nós sabemos que esses dois meios têm densidades diferentes, o que nós chamamos de índice de refrações diferentes. Então, daí o fenômeno que ocorre com a luz aqui, daí o raio de luz, quando passa do ar para a água, vai sofrer o que nós chamamos de variação na sua velocidade, velocidade de propagação. Como a incidência do raio de luz aqui forma uma angulação com a superfície, ou seja, nós temos aqui uma incidência oblíqua, essa variação de velocidade é acompanhada pelo desvio do raio de luz. Então, na realidade, olha o que vai acontecer. Nós temos o raio de luz parte do objeto, atingindo a superfície. Como eu tenho um raio passando no meio de índice de refração menor para maior, o que vai acontecer? Esse raio de luz vai se aproximar da reta normal. Ou seja, vai sofrer um desvio, se aproximando da normal. Então, vejam só, prolongando esse raio aqui, refratado, ele vai se interceptar com um eixo aqui, praticamente perpendicular, passando pelo objeto. Então, vejam só, o que na realidade o mergulhador está acertando é um ponto chamado ponto imagem, ou seja, ele está acertando a imagem do objeto que está mais acima. Então, nós temos aqui uma posição aparente da imagem. Então, vejam só, esse fenômeno aqui é o fenômeno da refração. Nós temos uma posição aparente, devido ao fenômeno da refração da luz. Então, na realidade, o que nós estamos tendo aqui é aquele mesmo efeito que acontece quando você olha para a água, você tem uma impressão que os peixes estão nadando próximo à superfície. Na realidade, eles estão mais abaixo. Aqui é o fenômeno contrário. Ok, pessoal? Então, aqui nós encerramos esse vídeo, dizendo que iremos continuar com as nossas correções da prova. Fique atento, fique de olho e até a próxima.